Fala galera, curta o canal tesouros e peças preciosas? Vamos fazer um cafezinho aqui galera? Olha só, vocês conhecem os pães ou broas que falam da região sul do Brasil? Olha só galera, qual desses nós vamos cortar? Brincadeira galera, só uma comparação, um desses aqui é uma pedra, olha só Olha só galera, esse aqui é uma pedra, parece um pão, quando na verdade meu filho encontrou ela em uma antiga estrada Ele estava reformando a estrada, passou o trator e acabou encontrando, eu até na hora que ele encontrou Eu achei que fosse um pão que estava jogado no lado da estrada Não sei muito estranho, então saímos para casa, assim eu comecei a lavar ela e olha só galera, é o que eu descobri Olha só que legal essa pedra, é cristalina por dentro, era toda cristalina, bem transparente até Parece muito como um pão né pessoal? Olha só que legal essa pedra de 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 Olha como ela é cristalina por dentro Beleza então galera Essa é a pedra parecida com o pão que eu encontrei Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comenta os vídeos do tesouros e pedras preciosas Valeu, um grande abraço e até mais